Boa tarde, meus amigos que nos ouvem, que nos assistem, mais um programa sobre a reforma, as reformas estruturantes, especialmente a respeito da reforma tributária. E hoje, com um grande amigo nosso, que já tem participado conosco aqui, já em algumas outras lives aqui conosco, o doutor Alberto Macedo, que é um dos protagonistas do projeto Simplifica Já, e vai trazer aqui uma atualização de como está andando naquelas casas, no Congresso Nacional, o projeto dele. E também a gente vai conversar um pouquinho a respeito da segunda fase da proposta do governo, encaminhada também lá na Câmara dos Deputados, a respeito da tributação de imposto de renda, pessoa física, jurídica e investimentos. Nós sabemos que essa proposta desagradou a todos, inclusive aos municípios e aos estados, porque deu uma segurada aí nas arrecadações, proposta feita pelo relator. Então, a gente quer entender como é que fica isso. Então, vamos lá. Tudo bem, doutor Alberto? Como estão as coisas? Tudo bem, Sérgio Aprobato, mais uma vez, estando aqui com vocês. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui na PNACOM e à disposição para ter um papo sobre reforma. Vamos lá. Então, você sabe bem, né? Primeiro, eu queria entender como é que está dentro desse contexto o projeto do Simplificar Já, que eu acho que ele veio muito forte, teve uma adesão importante, eu acho que dentro do Congresso Nacional, as pessoas, os congressistas que ouviram o projeto, começar a entender melhor o que é uma simplificação, sem mudanças estruturais, no que já existe, que existe mais um aceite muito maior, acho que tanto da sociedade como das estruturas executivas. E a gente começa a entender também que o próprio Congresso também se dirige para isso. Mas, dentro dessa lógica, eu sei que foi feito um apensamento na PEC 110, no Senado, da proposta de vocês, e eu queria entender como é que está isso, né? Como é que está esse avanço de vocês lá no Congresso Nacional? De fato, já passou um tempinho da nossa última conversa, inclusive, tínhamos em Brasília, você teve com a gente lá, inclusive, em Brasília, para a gente ter aquele impacto lá amplo, você vai falar uma tributária com o apoiador de Simplicar Já, com o deputado Marcelo Ramos, né? Eu lembro, quando a gente estava avançando com o deputado, ele comentou, não, fazer a reforma fatiada, primeiro essa, depois aquela, e eu comentei com ele, né? Sempre procurando alguma frase de efeito, eu falei, deputado, o melhor que um fatiamento temporal é um fatiamento material. O que quer dizer com isso? Porque o governo quer deixar, por exemplo, a última fatia, que é a folha, por último, só Deus sabe quando, né? E o setor de serviços de novo impactado, né? E aí, na proposta de Simplicar Já, a folha já está contemplada. Então, ao mesmo tempo, ou seja, não temporalmente é no mesmo momento, mas materialmente, até o Simplicar Já se encaixa com o fatiamento que o Congresso desenhou à luz da nova presidência da Câmara do Senado, né? Tentando dividir a Câmara pegando o CBS, e aí vem agora o Imposto de Renda, né? E o Senado pegando o ICMS e o ISS, né? Então, a tese de fatiamento, o Simplicar Já se encaixa nele. Por quê? Porque é só você pegar, não sei se vocês lembram, muita apresentação que eu fiz, a gente usava um desenho de quatro peças de levo encaixadas. A gente chama o Simplicar Já se encaixa nele. Modular, né? Modular por quê? Porque são quatro módulos de reforma. Reforma do ICMS, reforma do ISS, reforma da PIS-Cofins e reforma da Folha. Então, é só pegar a espécie de levo, desencaixar e jogar cada um para casa respectiva. Então, a PIS e a Cofins na Câmara, né? A Folha na Câmara e no Senado, ICMS e ISS. Então, essa é a nossa fala com os parlamentares e o próprio apoiamento nosso. E o que tem de concreto na Câmara? Tem o PL 3887-2020, que é a CBS, que a gente entende muito ruim do jeito que está agora, né? E tem lá o PL 2387-2021, que é o Imposto de Renda, que houve uma grita geral, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ele depois. No Senado, o que vai ter nesses próximos dias, né? A gente está conversando com alguns parlamentares do Senado. Provavelmente, o senador Roberto Rocha vai apresentar o relatório dele na linha da 110. E isso é muito preocupante. A gente pergunta, cadê os números, né? Então, a gente, a crítica que fizemos a 45, por ser um cavalo de pau na economia, por ser disruptiva demais, por ser da sobressalto, pular etapas, né? E na 110 é o mesmo raciocínio, né? A 110 tem a tendência de apresentar um relatório com o IVA dual, o tipo IVA federal e o IVA subnacional, os estados e municípios juntando ICMSSS. A gente entende que não é bom, né? Por quê? Porque a junção de ICMSSS, ela quer resolver um suposto problema que não existe, é um falso problema. A questão do conflito de mercadoria e serviços. Esse conflito, ele é falso, ele existe pontualmente, né? Eu posso apresentar depois aqui um slide, em que eu tenho um setor de serviços todinho, um faturamento no município de São Paulo, foi uma parceria que a FICOMERCE São Paulo fez com a Prefeitura de São Paulo, em que ela usou a base e ela levantou, por grupos econômicos, o setor de serviços inteiro. Quando você pega ali cada grupo desse setor, você vai vendo que o conflito é mínimo, em alguns deles, inexistentes, né? Então, a gente vê uma tentativa dos estados, né? De tentar pegar, por três motivos principais, arranjar fundos bilionários, segundo, pegar a base de serviços, que é a base que quer se machucar a base de mercadoria, e terceiro, mandar no comitê gestor. Então, é isso que a gente não concorda, né? Os municípios estão trabalhando, inclusive, já tem uma PEC pronta, que é a própria PEC do módulo de acesso simplificar já, que já foi protocolado, em menos em 4.4, e já estamos concluindo a Lei Cumprimentar Nacional do ISS, uma lei que vai juntar o ISS dos municípios do Brasil inteiro, em uma única lei nacional, né? E a NFC Nacional, que estamos trabalhando para entregar, junto com a Instituto Federal, entregar essa nota fiscal sobre a retônica nacional. Então, você entrega a PEC, a Lei Cumprimentar e o sistema, sem postergação, entrega para ontem, se quiser, né? Então, é trabalhar nisso, e aí vamos ver os próximos passos. O diálogo continua. Quando se fala em municípios, tem dois grandes representantes, né? A FNP e a CNM, a FNP, a FNP e a Confederação Nacional de Municípios. Sendo que a Frente, ela representa os 412 maiores municípios do país, que, em que pesem serem só 7,4% do total de municípios, representam 62% da população brasileira, a maioria da população brasileira. Então, estamos trabalhando cada vez mais com os apoiadores da Sebrace, o Brasil 200, a CACB, a FENACOM também, né? E diversos outros, o Sescão de São Paulo, né? Para, cada vez mais, levar adiante e mostrar aquilo que é possível fazer esse ano. Tive, inclusive, com o ministro Paulo Guedes, com um grupo de empresários lá, aqui em São Paulo, no Ministério da Economia, para apresentar para ele, diretamente, o Simplicar Jatava, ele, de via setores, e também o assessor dele, o ex-ministro Guilherme Filmingos. Me conte, então, é importante essa informação que você deu. Como é que foi a receptividade do ministro em relação ao projeto? Ele entendeu? Ele ficou animado? Como é que... Me conte, já que você pode falar alguma coisa para nós aqui. É importante essa fala, né? A gente precisa entender se ele tem esse entendimento como o nosso, né? Dessa simplificação, dentro de uma proposta em que você não altera os tributos que aí estão. Você, evidentemente, vai simplificá-los, né? Trazendo um melhor entendimento à arrecadação, à forma e ao critério de se praticar isso, e, inclusive, com padronizações, né? Você mesmo colocou a lei geral do ISS, uma coisa muito importante, quer dizer, um passo enorme dado para um caminho desse direcionamento, né? E é importante a gente falar isso, porque eu achava que o mais difícil era fazer bonificação das leis municipais, porque, afinal de contas, são quase 6 mil municípios brasileiros, então, o número é muito grande, né? E você está trazendo uma notícia muito pertinente e muito importante, né? E eu acho que isso pode ser, sim, um gatilho para que a gente consiga emplacar esse projeto da simplificação com um critério muito mais adequado, né? Com a padronização, com todos os critérios já colocados, postos, né? Então, nos diga aí se é que você pode falar como é que foi esse encontro, né? O meu grande amigo Guilherme F. Domingos estava junto, imagino, ali, deve ser na Paulista que você se encontra, ali quase na Augusta, naquele esquilinho ali, né? Ali fica a sede do governo federal em São Paulo e eu imagino que você deve ter, enfim, levado com muito critério, te conheço bem, deve ter feito uma bela de uma exposição. Então, qual foi o reflexo disso no Executivo Nacional? Bom, essa reunião que ocorreu, na verdade, o tema principal dela era a PL 237, do Imposto de Renda. Os empresários estavam muito preocupados, com razão, né? Inclusive, acabei de ver a matéria aqui que o relator, ele já está falando em tirar, não cobrar dividendos, tributação de dividendos de que está no Simples Nacional, que me parece algo pertinente, depois pode falar um pouquinho sobre isso. Mas ali, o empresariado entendeu a importância também em falar do Simples Fica Já, né? E aí foi reservado um espaço de tempo. É claro que é muito corrido ali, o ministro já estava ali há bastante tempo, com vários empresários conversando, e o doutor Afif também, mas foi o suficiente para conseguir dar um panorama geral, né? E eu falei para ele, ministro, a gente fica preocupado de não conseguir se aprovar nada esse ano. E o Simples Fica Já, ele tem a vantagem de, por ser algo que não é disruptivo, ele consegue, dá para ser aprovado em pouco tempo, nesse segundo semestre, né? Inclusive na Folha, né? E ele perguntou, mas e a Folha? Como é que vocês vão cobrir a desoneração? Não, cobre com a tributação de contribuição patronal sobre a Cidade Bruta em cima de marketplaces, né? Que inclusive querem isso, porque estão no risco trabalhista tremendo, porque tem o motorista do Uber, tem o motociclista do iFood, que fica lá, às vezes, querendo se enquadrar com o MEI, a Receita Federal vai desenquadra, ou vai na justiça trabalhista, e aí vem depois o INSS em cima, vem esse Federal em cima, então a proposta do Simples Fica Já de Folha, desoneração parcialmente a Folha e compensar isso com tributação sobre a Receita Bruta em cima de marketplace, traz um ganho para quem emprega mais e também um ganho para quem está nessa nova economia digital com marketplace, com equilíbrio, né? Considerando as relações trabalhistas aí patronais, né? Patronal não, porque o Uber e o iFood não são patrões dos motoristas, mas é uma relação nova de economia digital que veio para ficar. Não adianta querer dar muito ponto de fato, já está acontecendo, e como está acontecendo, né? Então é importante resolver isso sobre o âmbito trabalhista, previdenciário e tributário. Foi muito rápido, ele não... fez algumas perguntas, né? E perguntou se eu tinha apresentado isso já para alguém da Receita, né? Eu comentei que tinha conversado com o secretário Toshi, mas muito rapidamente, né? Então é importante que esse caminho, esse canal se concretize para fazer aquilo que é possível, assim, fazer algo como o IVA, IBS, CBS mesmo, é algo muito disruptivo, demanda muito mais debate. E na minha visão, nem tem o Brasil, a gente tem que, às vezes, as pessoas querem importar um IVA de fora e esquece que o Brasil tem o seu IVA, o ICMS é um IVA, só que é uma base um pouco mais estreita. E um IVA estragado, então tem que corrigir esse IVA também, né? E o federal, que é Piscofins na parte não comativa, também tem que ser corrigido. Então, tanto o ICMS como a Piscofins não comativa são corrigidos também com o Simplificajá. Então, vamos ver os próximos passos. Ele não foi efusivo, não ficou falando muito, ouviu mais do que falou, mas o recado foi dado, né? Com o risco de um governo não aprovar nada esse ano, né? Nos parece que não é legal, né? Vamos ver os próximos passos. Infelizmente, é um risco que a gente está correndo, né? Aqui nessa altura, a gente não sabe se é bom correr esse risco, porque também aprovar um projeto de reforma que não vai ser adequado ao país, também não é bom, né? É muito ruim, né? Então, eu acho que tem que ter, realmente ficar aí, monitorando as ações lá no Congresso Nacional, né? Porque, em última instância, são os nossos congressistas que vão aprovar isso, né? Então, essa que é a realidade. Precisa mostrar aos congressistas que a gente votou e colocou naquelas duas casas o que é bom para o país, né? Então, eu acho que o projeto de simplificação, simplificar já, ele tem esse condão de trazer um trabalho muito mais firme, muito mais elaborado, com um chão melhor para a gente pisar e atravessar esse momento de dificuldade que a gente vem atravessando. eu acredito que a questão do ISS é uma questão extremamente importante, você está trazendo para nós uma saída muito, muito expressiva, isso é extremamente importante e espero que também no Estado, os Estados tenham esse também, esse desprendimento, né? Apesar de ser um número menor, né? São 27, né? Então, muda a relação, quer dizer, teoricamente será mais fácil todo mundo se reunir e conversar, teoricamente, né? Mas, pelo jeito, não é tão simples assim, né? Porque eu já escutei de várias fontes, né? Quer dizer, que ninguém quer abrir mão do seu, da sua lei estadual, quer ter essa autonomia de mexer, de operar, enfim. O que vai, não vai ao encontro do que a gente imagina, né? Quer dizer, aquela ideia de talvez construir uma lei nacional, estadual, que evidentemente se tivesse autonomia para implementação, para arrecadação dos seus Estados e tudo mais, mas que trouxesse realmente a padronização. Mas o efeito de fazer uma lei única é que se padroniza no país todo uma legislação que é bastante complexa, evidentemente, na construção dessa legislação. O que eu vejo de importante é que você poderia fazer uma simplificação muito racional, porque a gente conhece bem o ICMS, que é o imposto mais importante do país, a gente sabe quais foram os problemas hoje do ICMS, a gente tem condições realmente de fazer uma mudança bem contundente e que vai trazer um trabalho muito mais amplo e com uma visibilidade melhor em termos nacionais, sem discussão, quer dizer, caem, inclusive, as questões judiciais, você melhora essa questão da insegurança jurídica de forma efetiva, e isso é que realmente falta dar aquele fechamento. Enfim, o protagonismo tem que ser de todos, precisa pensar no Brasil de uma forma mais contundente. Então, esse é o aspecto que a gente fica preocupado quando se lê no jornal hoje que está sendo resgatada a PEC 110, porque, obviamente, perdeu um pouco o protagonismo do Senado, quer dizer, esse é o lado da política, dessa visão política dessas questões, e ele, evidentemente, está querendo trazer de volta agora na virada do recesso a PEC 110, mas com esse condão que você está dizendo, é muito voltado a calar. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar atentos e brigar diretamente junto com o governo, com o executivo, e tentar influenciar de boa maneira o Congresso Nacional, mostrando o que é melhor para o país. Então, esse é um aspecto importante. Outra, você bem colocou a pele, a 2337, que trata do imposto de renda, que veio também, que nem um tufão aí mexendo de tudo quanto é lado, na pessoa física, na jurídica, nos investimentos, criando até um desincentivo ao investidor brasileiro, imagino eu, ou estrangeiro que esteja no país, querendo tributar tudo e a todos, isso é uma coisa difícil de se colocar, como você bem disse, inclusive agora o próprio relator está querendo, não, vamos fazer o seguinte, não vamos cobrar então do quintal simples nacional. Então, é uma outra briga gigantesca, mas até o projeto em si, que cria aquele valor de 20 mil reais, até esses 20 mil reais criou-se uma polêmica, porque se a empresa é uma empresa familiar, por exemplo, você tem mais do que uma pessoa ligada à família, pode ser um filho, pode até ter o terceiro grau da relação, o que vale é 20 mil reais para todos, quer dizer, então não é 20 mil reais, o que é um tremendo, um absurdo. Enfim, N situações difíceis e complicadas e eu queria entender como é que você estava vendo isso, porque houve uma cheia gigantesca também dos municípios, em relação à diminuição do repasse que é feito do imposto de renda aos municípios. Então, como é que você está enxergando isso aí, esse posicionamento e o que você acha que o governo vai fazer em relação a essas questões? Bom, antes de falar do imposto de renda, que é só citar, até você colocou o ICMS muito bem, Sérgio, e assim, repito, como o Simpokajá é modular e vamos supor que os estados não querem avançar, ah, não querem, tá bom, tudo bem, então o módulo ICMS não avança e avancemos naquilo que são os apoiadores do Simpokajá no módulo ISS que resolve o problema das prestadoras de serviço de todo o país, seja ela pequena, média ou grande, e resolve também a PIS-Copins que aí você consegue dar um crédito financeiro para quem está no regime cumulativo da PIS-Copins, que é um problema hoje imenso da definição do Conselho de Insumo, fazendo a PIS-Copins figurar como segunda colocada incontencioso dos três principais tributos federais, RPJ-Copins e contribuição previdenciária, e a Folha, não precisa, o ministro Guedes também tem um ponto, ele também tem uma fixação bem grande pela CPMF, e aí a questão de querer a CPMF e atrelar a CBS, como o presidente não quer a CPMF, e o Congresso também não, aí a CBS não anda, então assim, então, às vezes, quando se quer tudo, não tem nada, então assim, algo muito mais racional é uma desoneração parcial, e com a respectiva compensação, como eu já falei aqui, do que querer uma CBS, e aí que onera muito o setor de serviço, e aí vai dizer que vai compensar com a desoneração da Folha, com o CPMF, o CPMF não vem, e aí eu fiquei sem passo, então é importante. Você tem razão, você tem razão, e eu diria mais, quer dizer, é uma questão de mudar o conceito, porque ninguém quer mexer, tem que ter o conceito de insumo, um conceito muito ligado à industrialização, tira esse conceito de insumo, e traz um outro conceito que de custeio, é custo, é custo, acabou, ficou fácil, porque custo pega tudo, inclusive insumo, mas você pega, você pega no geral, o custo da empresa, quer dizer, muda completamente a questão, é evidente que eles não querem fazer isso, aí você traz sim uma justiça tributária para o setor de serviço, você põe custo, então fica um pouco diferente a situação, mas isso eu acho difícil se a gente conseguir mexer, sinceramente, a gente tem que levar essa questão, mas eu acho difícil mexer nisso. Na PIS-Cofim, Sérgio, a gente trabalhou, eu com alguns técnicos, em mexer nos dois artigos terceiros, da 10.833 e da 10.637, da PIS-Cofim, que é o artigo que traz a não-comodidade, a maior parte está ali, e a gente teve o trabalho de pegar aquele artigo terceiro e refazê-lo na lei que você falou, a gente olhou jurisprudência, olhou a melhor doutrina, olhou a forma, como é que a gente desenha realmente a redação ali, é horrível, toda semana, tem uma decisão judicial sobre o que dá direito a crédito ao longo do tempo do insumo, toda semana, então, essa é brincadeira, a gente organizou, está pronto, PL pronto, PL pronto, falei para o ministro, ministro, PL pronto, dois artigos, resolve 70% contra esse senhor da PIS-Cofim no Brasil, porque lembremos que 85% das empresas não estão no não-cumulativo, estão no não-cumulativo e não tem problema nenhum, então, assim, você vai mexer com 85% das empresas tão quietas, tão recolhendo essa PIS-Cofim sem nenhum problema, sem nenhum contencioso, e vai jogá-los no não-cumulativo da CBS, é uma loucura isso, é uma loucura, claro que eu não falo assim, mas a ideia é de mexer naquilo que está pegando, não no que está dando certo, né, esse é o ponto, e só para fechar essa parte de consumo, Sérgio, você falou, como eu falei, se os Estados Unidos não querem que avance o CNS, tudo bem, avancemos com o módulo ISS, o módulo PIS-Cofim e o módulo FURA, que municípios empresariados que respondem por mais de 50% do PIB do Brasil, quer, né, então a gente avançaria no que há o consenso, né, acho que é por aí. Para fechar, porque a gente já está, infelizmente, o problema é rápido, meu amigo, mas você fala bem e passa, a gente vê o tempo aqui, já está passando. Dá uma fechadinha com relação à questão do IR, como é que você enxergou isso, como é que os municípios estão enxergando isso? Bom, o IR tem vários lados, né, tem município, tem empresariado, tem setor financeiro, vamos tentar rapidamente. Eu acho assim, em termos, aqui eu não falo como simplificar já, porque a gente tomou a decisão de não simplificar já, não abarcar o IR, até trabalhamos com isso antes de fechar questão, vamos dizer assim, com o FNP, etc., mas entendeu melhor não avançar no IR para evitar a divergência no grupo, o grupo é grande, são 120 apoiadores, então é melhor de se manter naquilo que é consenso. Então, essa é uma premissa. Mas eu, como professor, sou estudioso, sou professor, estudei o tema também, e alguns pontos bem ampassando. Me parece que tributar dividendos não é equivocado, é correto, o problema é de que forma e quem alcançar. Temos que lembrar que no Brasil, na tributação da renda de pessoa jurídica, nós temos os principais regimes lucro real e lucro presumido, além do SINP nacional, certo? Ora, quando você pega a arrecadação desses grupos, o lucro real, a arrecadação em termos de IRPJ, representa mais de 80% da arrecadação, enquanto o lucro presumido representa menos que 20%. Ora, se você quer tributar dividendos, me parece que é muito mais adequado focar naquilo que está gerando distorção por diversas formas, distribuição de renda, e que não vai mais para a economia, vai para o bolso, de às vezes, pessoa mais abastada. Então, é importante ter essa contribuição, claro, com a redução do IRPJ, aquela primeira versão foi uma redução pívia, que a conta realmente aumentava muito a carga. Então, de forma principiológica, sim, dividendo, mas para quem está o lucro real, SINP nacional, nem deve mexer, eu acho que, até porque haveria uma discussão sobre se... Não pode, né? Não pode, né? De nada, numa lei cumprimentar, um, dois, três. Não pode. Não pode. Alguma outra encrenca judicial. Vai judicializar mais ainda, quer se ficar e vai judicializar mais ainda. Tem esse ponto também. E o lucro presumido, talvez, uma previsão de variação de alíquota, além da isenção, variação de alíquota para a tributação de dividendos, de forma a você conferir uma progressividade, uma justiça maior. Uma coisa que eu digo, aqui eu estou na FIRACOM, é importante dizer, às vezes, a gente vê muito tributarista falando e pouco contador falando. Vamos botar as contadoras para o povo faz conta, e aí o contador vai precisamente onde está pegando. acho que é importante isso. Não chame mais para esses eventos que a gente vai. Numa dessas aí, a gente vai e a gente fala junto. Não tem problema, não. Mas, meu amigo, Alberto, prazer enorme estar com você. Você conhece muito a tributação do país. A gente está aqui para realmente tentar, de alguma maneira, melhorar o que tem aí. A gente sabe que a tributação precisa de uma revisão. Essa que é a verdade. Tudo na vida é só uma revisão. A gente, na vida pessoal, tem que ir no médico fazer uma revisão regularmente, nos nossos veículos, nas nossas casas. E a tributação não é diferente. Ela realmente está num momento de ter que fazer uma boa revisão, porque hoje ela está com muitos problemas, inclusive problemas de interpretação legislativa, que ocasionam diversas contingências muito fortes. e é tão tão é verdade que a gente tem um número violento que está na discussão tanto na esfera administrativa como no judicial. Então, é importante a gente tentar colaborar de alguma maneira com o país para que a gente possa ter um crescimento ainda melhor e mais sustentável e mais seguro para todos. Então, eu queria de você, Alberto, as últimas considerações nesse programa. Evidente que vai ter muito mais programa com você. Esse mais um, está certo? Para a gente poder estar discutindo ainda mais se Deus quiser, a questão colocada através do Simplificar Já. Então, Alberto, por favor. Bom, primeiro, eu reitero agradecimento. Antes de finalizar, eu queria falar de município, da questão do imposto de renda. Lembremos que há um imposto de renda na fonte, no pagamento de bens e serviços que os estados e municípios fazem, que já fica com eles. Agora, tem uma parte do imposto de renda que vem junto com o IPI, tirando o imposto de renda da fonte, que fica com o município e o estado. Tem uma parte que vai fazer um bolo, que vai compor o FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. E, somado, juntos, dá um imposto de 49% da declaração do imposto de renda, mais IPI, excluído, que já ficou retido na fonte para os municípios e estados. Essa é a preocupação dos estados e municípios. questão, a conta, o governo tem que ter muito cuidado, porque também se fala em projeção. Quando ele fala, por exemplo, aumentar a isenção através do imposto de renda, aquilo, a rigor, ele poderia até ser mais ousado. Fizemos contas, poderia ser até 5 mil reais, criando uma faixa de 35% para quem ganha acima de 100 mil, pensamos nisso. E aí, com isso, mas vai desonerar muito. Não, isso aqui volta como consumo. Quem ganha até 5 mil reais não consegue poupar quase nada. Consome tudo. Ao consumir, volta para a economia, a economia gira e gera arrecadação também. Mas é claro que é difícil confiar nisso. E aí, a preocupação dos estados e municípios, e, obviamente, o governo federal tem que ter muito cuidado para fechar essa conta para evitar a perda de um fundo que é importante para os estados e municípios, maiormente os menores, que ficam com a maior parte da equipe do povo que é proporcionado. Bom, eu fico por aqui agradecendo novamente essa participação, Sérgio. Uma honra estar aqui na PNACOM e sempre à disposição, você sabe, né? Bom, Alberto, obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. É sempre bom estar com você. E você sabe que estamos juntos no apoio a esse projeto de vocês sempre, né? Então, vamos estar juntos lá na voz, inclusive, nos próximos eventos. Deixa eu voltar a turma aí do recesso e vamos lá brigar pelas nossas posições aí que são muito fortes e muito boas. Ok? Muito obrigado novamente e nossos amigos aqui nos ouvem, nos escutam. Infelizmente, acabou. Sei que vocês não gostaram, mas é assim, o programa é curto, mas terão outros. E o Alberto vai estar aqui conosco nos próximos. Forte abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí E aí E aí